Música Espera aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar a verdade por trás desses vídeos que circulam de escleroterapia, de aplicação, de secagem dos vasos pela internet Música Sempre que eu vejo esses vídeos, eu tenho a impressão, e as pessoas que assistem têm a impressão de que a escleroterapia, a aplicação é um procedimento milagroso porque esses vídeos nunca mostram até o final o que acontece durante esse procedimento e dão a impressão de que esse tratamento é milagroso e resolve na mesma hora o problema dos vazinhos Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que acontece depois e vou colocar também um vídeo mostrando o que acontece depois para que você consiga entender como funciona esse tratamento Então quer dizer que esses vídeos são todos falsos? Não, não é bem assim, eles só não mostram até o final o que acontece após um certo período Porque assim pessoal, a substância que é utilizada na escleroterapia ela tende a ser transparente, ou então branca quando usamos a espuma E o sangue ele é vermelho, é o que dá a cor desses vazinhos, essa cor mais vermelha Então, quando a gente injeta uma substância transparente ou branca dentro dos vasos ele vai expulsando o sangue que estava ali dentro e faz aquele vazinho ter um aspecto de que sumiu na pele E realmente isso acontece Só que eles não mostram o que acontece após o sangue ser expulso daqueles vazinhos E eu gravei um vídeo desse procedimento e vou mostrar aqui até o final desde o começo do procedimento e o que acontece depois, onde a maioria dos vídeos param ou são editados e são cortados nessa fase E você pode estar se perguntando, então quer dizer que a aplicação, a escleroterapia não é um método eficaz? Pelo contrário, ele é um método muito eficaz e ele pode trazer excelentes resultados quando realizado da forma correta e com a técnica correta, tá certo? Então pessoal, prestem atenção nesse vídeo Nesse vídeo eu começo injetando a medicação dentro dos vazinhos E essa medicação, por ser transparente, ela vai preenchendo esses vasos e expulsando o sangue E isso dá uma impressão de que aquele vaso sumiu na mesma hora O vaso não sumiu, ele está ali Nós só não conseguimos ver porque ele não está mais preenchido pelo sangue que é vermelho Está preenchido pela medicação Se nós esperarmos um pouco, nós vamos poder ver que o sangue retorna para dentro daqueles vasos e adquire aquela cor vermelha novamente O tratamento com a escleroterapia, com a aplicação, ele não faz um efeito imediato Não é uma cura milagrosa Esse tratamento vai gerar uma inflamação na parede daquele vaso E essa inflamação, dentro de algum tempo, é que vai levar ao desaparecimento daquele vasinho e daquela varize Esse processo pode demorar até dias para acontecer E não necessariamente todos os vasinhos ou varizes que sumiram durante o procedimento vão desaparecer depois Porque às vezes a inflamação que é gerada pode não ser suficiente para retirada daquele vaso E pode ser que seja necessário realizar outras sessões e outras aplicações E isso é normal, isso é o que acontece na regra Então eu queria trazer esse vídeo para vocês hoje Para vocês entenderem que o tratamento de varizes, escleroterapia, aplicação, tratamento com espuma Não é um tratamento milagroso que vai dar resultado imediato e no mesmo dia não Eu sempre gosto de fazer uma comparação com os meus pacientes com o tratamento dentário Aquela pessoa que tem um dente torto, que vai no dentista, para ajeitar demora um tempo E o tratamento de varizes, ele tem o mesmo princípio É um tratamento, não é uma cura milagrosa que vai resolver com uma sessão de escleroterapia Precisa tanto de dedicação do seu médico vascular Para poder tratar o seu caso e conseguir deixar as suas pernas saudáveis, bonitas, como você sempre sonhou Como também precisa de comprometimento do paciente com o tratamento E para o paciente ser comprometido com o tratamento, ele precisa entender como ele funciona Então esse foi o meu objetivo com esse vídeo Então pessoal, para resumir, o tratamento com escleroterapia, com aplicação Ele é sim, muito efetivo, pode dar resultados fantásticos Mas nós precisamos entender que não é uma cura milagrosa É um tratamento que exige acompanhamento e um diagnóstico correto E comprometimento tanto do paciente como do médico com os resultados Só assim que nós vamos conseguir extrair o máximo de potencial desse tratamento E vamos conseguir dar melhores resultados para os pacientes Ter pernas saudáveis e ter pernas bonitas, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, se esse vídeo lhe ajudou Se você conseguiu entender um pouco mais Deixe nos comentários abaixo Vai ser um prazer responder, tá bom pessoal? Um grande abraço